Hoje nós vamos estar mostrando para vocês uma ligação que um cliente pediu para a gente fazer aonde usando aqui um sensor de presença, nós acionamos um ventilador de parede em tensão de 127 volts. O mesmo sensor de presença, ele vem com o manual de instalação, aonde nesse manual nós vamos ter aí o esquema de ligação dele, que é feita através desses três fios aqui. Então, seguindo o mesmo esquema de ligação, nós devemos alimentar o sensor de presença através do fio vermelho e fio azul. No fio vermelho, nós ligamos a fase da rede, já o fio azul nós ligamos o neutro da mesma rede. E o fio preto nós vamos ligar direto a um dos fios do motor do ventilador. Já o outro fio do motor nós vamos ligar direto no fio azul do sensor, aonde vai ser ligado o neutro da nossa rede. Então, os fios de ligação do motor do ventilador são esses dois fios aqui. Agora, como a ligação que a gente vai fazer vai ser com tensão em 127 volts, então, nós já posicionamos aqui o neutro fio azul e a fase fio branco da nossa rede com tensão em 127 volts, como eu disse para vocês. Agora, para a gente já dar início nessa ligação com o disjuntor do circuito desligado, vamos já pegar esses dois fios da rede, que é a fase e o neutro, sendo que o neutro nós vamos ligar direto no fio azul do sensor de presença, já a fase nós vamos ligar direto no fio vermelho. Isso seguindo o esquema de ligação, que como eu disse para vocês, vem acompanhando aí o mesmo sensor de presença. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o neutro da rede, fio azul, e ligamos direto no fio azul também do sensor de presença. Já a fase fio branco da mesma rede, nós ligamos direto no fio vermelho do mesmo sensor de presença. Então, nesse exemplo aqui, o fio vermelho e o fio azul são os dois fios de alimentação do sensor. Feita essa ligação, agora nós vamos pegar o neutro da rede, que foi ligado aqui no fio azul do sensor de presença. Esse mesmo neutro da rede, que foi ligado no fio azul do sensor, nós vamos ligar também a um dos fios aqui do motor do ventilador. Então, já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o neutro da rede, mesmo neutro que foi ligado aqui no fio azul do sensor de presença, e ligamos também a um dos fios do motor do ventilador. Feito isso, agora nós vamos pegar o outro fio do mesmo motor do ventilador. Então, esse outro fio do motor, nós vamos ligar direto no fio preto do sensor de presença, sendo esse fio aqui. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação também, pegamos o outro fio do motor do ventilador e ligamos direto no fio preto do sensor de presença. Isso seguindo o esquema de ligação que vem acompanhando o sensor. Vamos agora já isolar esses fios com fita isolante, depois ligar o disjuntor do circuito da rede para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos esses fios com fita isolante, vamos agora já ligar o disjuntor do circuito ou da rede. Ligando o disjuntor, percebe que o sensor de presença, ele já aciona o ventilador de parede, como vocês podem ver aí. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês, lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações, automações, usando aí sensores de presença. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.